E aí, pessoal, estou aqui para apresentar o software WandaLine Gtopo que a gente desenvolveu. Esse software tem uma interface bem simples, porém ele é muito completo. Então, o primeiro passo aqui é que a gente vai definir um sistema de coordenadas do nosso projeto. Podem ser importados novos sistemas de coordenadas, é bem fácil. Tudo isso tem no nosso manual. Então, eu vou aqui definir que a gente está no Fuso 23U. E aí, ele vai ficar sempre na lista aqui, todas as vezes que eu abri o programa. Vou importar o arquivo aqui de base. Detalhe que ele está dentro do zip aqui, o arquivo BX. E aí, ele já vai trazer aqui para mim. Então, nesse arquivo, eu vou definir a coordenada. Fala que ele é um arquivo de base e vou carregar a coordenada a partir de um TXT. Mas eu poderia fazer também AutoCAD, HANIX ou do próprio PPP. Então, vamos pegar aqui. Ele já reconheceu as colunas, base, hash, norte, cota. E aí, eu seleciono. A altura dele é 1.131. Aqui eu usei um MLID RS+. Então, eu vou buscar aqui na marca MLID RS+. Beleza. Ele já vai ter aqui na lista agora. Só vou dar aqui para o numeroso. E aí, pronto. Ele vai ficar azulzinho. Agora, o próximo passo, eu vou importar os pontos de estáticos. Então, eu vou usar essa função de importar rastreios agrupados. porque vocês vão ver que isso foi feito para importar o arquivo CSV e o BX juntos para que o ponto estático tenha nome e altura. Então, para ele puxar aqui, todos os pontos foi um arquivo só estático e todos eles têm nome. Esse daqui eu vou só renomear aqui, P3. Eu também poderia descronar uma descrição, por exemplo. Esse ponto é um pino. Então, eu aplico aqui. E aí, aqui a antena também. Foi a antena errada. Então, a gente pode alterar aqui para 1.218, como os outros. Apliquei. E agora, eu quero processar. Então, eu vou selecionar esses pontos para marcar que eles são móveis. Aí, já ficou verdinho aqui. Esse é o gráfico de rastreio. Então, esse é o intervalo de rastreio da base e esse dos pontos móveis. E aí, feito isso, eu posso aplicar aqui para ele já calcular a ondulação geoidal e já me dar altitude geoidal ou altitude ortométrica nos meus pontos. Então, vou pedir para processar as linhas de base aqui. Então, aqui está processado. A gente tem também uma vista gráfica do programa. Nessa vista, tem as linhas de base, a referência. A gente consegue fazer um cálculo de distância aqui também entre pontos, por exemplo. Então, aqui ele vai me dar distância, zoom, desnível dos pontos. E aí, aqui os esportes que eu consigo fazer do programa. Então, eu posso gerar um arquivo aqui, por exemplo. Eu vou chamar uma pasta aqui de resultados. Posso fazer um KML dos meus pontos. Isso. Ele traz os meus pontos aqui. Também tem a função de desenhar esses pontos no AutoCAD. Então, pontos desenhados. Então, eu estou com o AutoCAD aqui aberto e já me desenhou os pontos. É que eles são pontos bem próximos. Mas se... Se eu diminuir aqui, ó. Vou procurar para o AutoCAD. Vamos ver que já traz o desenho aqui. É bem rápido, bem simples. Eu também posso gerar um arquivo de coordenadas. O formato aqui, eu posso... O que eu quero, o que eu não quero. Então, exporta. Ele vai gerar um... Um arquivo de texto. Que é bem... Bem fácil aqui. Bem rápido também. Opa, tá. Aqui, né? Resultados. Então, gerou o arquivo de texto. Tem a coordenada e o sigma. Tá? O nome coordenada e sigma. Porque eu só deixei isso, né? Na descrição. E aí, também, se quiser um relatório. Ele gera um relatório de processamento com todas as informações. Então, eu posso vir aqui e salvar ele como PDF. Um PDF, por exemplo. Agora, a gente vai ter um relatório aqui que a gente pode abrir um PDF aqui, por exemplo. Então, esse relatório vai ter informações aqui de coordenadas, linha de base e etc. Desias, né? De cada ponto. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.